É meu amigo, aparentemente tem empresa que promete entregar um PC top totalmente personalizado com Water Cooler Custom sob medida e vários componentes bacanas só que aí, quando você faz o pagamento, a coisa não é nem de longe o que foi combinado Meu nome é Brian e seja muito bem-vindo ao maior canal de Water Cooler Custom do mundo Se tem uma coisa que é importante pra mim, é garantir uma boa experiência de compra pra todos vocês que são nossos clientes e que confiaram na nossa empresa e no nosso trabalho E pra isso, a gente presta em sempre oferecer um atendimento e um suporte de alta qualidade Se acontecer algum problema, pode ter certeza que a gente não vai sumir A gente vai estar ali pra assumir a bronca e resolver aquilo ali da melhor forma possível Sempre que a gente recebe algum pedido, nós enviamos todos eles pra início de conversa E mesmo que aconteça algum problema com a sua compra, pode ter certeza que a gente vai tentar resolver o mais rápido possível e da melhor forma possível que fique bom pra todo mundo Problemas sempre vão acontecer E você, como consumidor, comprador, precisa entender isso Assim como não existem pessoas perfeitas, também não existem empresas perfeitas Porém, a questão é que o que diferencia uma empresa ruim de uma empresa boa é única e exclusivamente a forma como ela trata os seus clientes e também como ela resolve os seus problemas Dado esse disclaimer, vamos falar do tema do vídeo de hoje Porque tem uma empresa aí que aparentemente não anda entregando o PC dos clientes E que também não cumpre o prometido Ela tem uma rede social toda bonitinha Mas que na prática, de bonito mesmo, vai ter só essa rede social Inclusive, essa mesma empresa comprava produtos com a gente O dono pediu uma certa vez pra fazer um boleto pra 30 dias Aí eu fui lá e fiz E a gente tá esperando até hoje esse dinheiro cair na conta Eu acho que isso já vai fazer mais ou menos 6 meses Eu, inclusive, pessoalmente já cobrei o dono dessa loja várias vezes E eu até combinei com ele que em vez do dinheiro Ele poderia me enviar algumas peças de hardware que ele tinha ali parado Se ele tivesse, pra quitar essa dívida Eu ajudaria ele dessa forma Mesmo que as peças ali não fossem do meu interesse Mas eu queria quitar aquela dívida ali de alguma forma Então, a gente até chegou a combinar Eu escolhi as peças e ele disse que ia me enviar Daí, uma semana depois eu pedi como é que tava ali a questão do envio E ele me disse que enviou as peças pra mim Só que não tinha um código de irastreio pra mim passar Porque ele tinha perdido Beleza E hoje fazem mais ou menos uns 30 dias Que ele disse que enviou E até hoje não chegou nada, né? Tamo aí esperando Mas eu já tinha minhas dúvidas ali Que poderia ser algum tipo de mentira, né? Mediante todo o histórico de mentiras Que ele realmente nem enviou aquelas peças ali E eu não vou receber nada Eu, inclusive, conversei pessoalmente, né? Conversava pessoalmente com o dono dessa empresa E cobrei ele várias vezes Até fiz uma proposta, né? Que ele poderia me enviar hardware Ao invés do dinheiro pra fechar esse valor Porque assim eu ajudaria ele, né? Se ele tivesse as peças ali paradas Eu ajudaria ele mesmo Que as peças não fossem do meu interesse, né? Só pra gente quitar essa dívida de vez, né? Então até cheguei a combinar ali As peças com a pessoa Ela disse que ia me enviar E daí uma semana depois, né? Que a gente tinha combinado as peças Ele me disse que Ah, eu enviei Só que eu perdi o código de irastreio Foi uma colega minha que enviou Então eu não tenho o código de irastreio Mas deve estar chegando aí pra ti Aí eu já fiquei daquele jeito, né? Que aquilo ali poderia ser alguma mentira Mediante todo o histórico de mentiras Dessa empresa aí Que a gente já recebeu E dos problemas que a gente teve Então eu tava desconfiado E agora eu acho que fazem cerca de Trinta dias Que foi prometido esse envio E adivinha? Até hoje eu não recebi nada aqui Então realmente Foi ali uma mentira Da pessoa Porque eles são do Paraná Não demoraria trinta dias Via Corais Pra um produto chegar até aqui Ainda mais Com um código de irastreio Que nem existe Então Até já perdi a esperança De receber alguma coisa por aqui O grande problema É que aparentemente Não somos só nós da Power Up Que fomos lesados por essa empresa Tem vários relatos de pessoas Que compraram com essa empresa E que tiveram várias promessas falsas Como por exemplo Prazos de entrega não sendo prometidos Demora dez, quinze, vinte, trinta dias E o produto não é entregue Eles não dão retorno Ou fazem várias promessas falsas Que vão enviar tal dia Porém não enviam Aí quando o cliente Pede reembolso Eles não fazem reembolso Ficam enrolando Teve até um caso Que eu li na internet E tá público Pode procurar No reclame aqui Que a pessoa comprou Uma máquina completa E não recebeu esse PC Pelo que deu a entender Ali na reclamação A pessoa até já entrou na justiça Porque eles estão enrolando Não devolvem o dinheiro da pessoa Então é uma série de problemas E levando em consideração O que eles fizeram aqui com a gente O dinheiro que eles devem E todas as promessas e mentiras Que eles contaram pra mim Realmente tem cara De que esses boatos são verdade Então fica esperto meu amigo Procura sempre por empresas renomadas Longe de mim dizer que a Power Up é perfeita Porque toda semana tem alguma troca pra fazer Alguma devolução Ou acontece algum problema Porém a gente jamais passou a perna em ninguém E quando acontece esse tipo de problema A gente sempre tá ali pra resolver ele Da melhor forma possível Então fica esperto Procure sempre por empresas renomadas Empresas que tem uma boa reputação E não confia a sua máquina Ou o seu PC Pra qualquer pessoa Porque você pode acabar tendo um transtorno Ou um problema bem grande Eu espero que tenha gostado do vídeo Esse foi o tema de hoje E na próxima semana Nós vamos estar montando Esse Core P3 aqui atrás Só que agora Com tubos rígidos No episódio de número 3 Nossa série de montagens De Water Cooler Custom Eu vou ficando por aqui E você sabe né Qualquer dúvida É só comentar aqui embaixo Valeu Fui Fui